Por aqui! O que é isso? Tchau. Tchau. Ah! Me dieron! Vamos a disparar! Ah! Aqui viene! Esparo, tu ataque! Tchau! ULTRA 1, vemos un aumento de actividad en el área. Mantente alerta. Tchau. 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 Me dieron! Música Munição aqui Tenemos uma melhorada de campo Formarei Ultra 1, atenção Um operador em sua área Necesita asistencia médica Ultra 1, concreta contratos E ganha efectivo para comprar Equipo e melhoras Na estación de suministro Vígulo marcado Vígulo marcado Si em quando estiver Vígulo marcado Espep習 Espeim C daughters Espeim Versículo Cultery Fighter Versículo 2 No 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 Outra 1, parece que a amenaça Naming é baixa. Descubro. Outra 1, parece que a amenaça Naming é baixa. Outra 1, parece que a amenaça Naming é baixa. Outra 1, um colega foi abatido. Estás bajo fogo. Te tengo. Te tengo. Helicóptero de ataque. Granada lanzada. Cuidado. Outra 1, um colega foi abatido. Estás bajo fogo. Dejaré munición por aquí. Están disparando ya los dedos. Resiste. Estarás bien. Lanzando granada. Me disparan. Lanzando granada. Lanzando granada. Lanzando granada. Lanzando granada. Ultra 1, la actividad aún es todo en el área. Mantente muy alerta. Alguém disparar! Alguém dispara! Arma personalizada aqui! Estás disparando a los nuestros! Estás disparando a los nuestros! Ese es un área restringida! La presencia de enemigos será elevada! Aqui hay una máscara anti-gaz! En movimiento! ¡No! ¡No! No! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? Estou em caminho. Estou herido. Por aqui. Por aqui. Estou em movimento. 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 Estou em movimento.